Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou responder a uma tag que quem me convidou para participar foi a Cris Kemel. Ela tem um canal bem legal, bem diversificado, que vale muito a pena você conhecer. Eu vou deixar o link do canal para que você possa fazer uma visita, tá bom? Bem, o nome da tag é 50 Perguntas em 5 Minutos. Eu espero conseguir e vamos lá. O que eu dei em você? Ansiedade. Peso, 64 quilos. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Eu iria para o Egito porque eu sempre gostei da história do Egito, faraós, enfim. A última coisa que te fez chorar, o filme A Bela e a Fera. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Nada. Tudo serviu como aprendizado. Eu não vou morrer sem viajar. Quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? Uns 30 a 40 minutos. Último lugar que você estava? Na sala. Quer dizer, agora aqui no meu quarto, no caso. Comida favorita? Lasanha. Comida que você não come de jeito nenhum? Bem, eu não gosto de carne porque eu sou vegetariana, mas assim, eu também não gosto de quiabo, chuchu, enfim. Música do momento. Billy Idol. Vivo perdendo as minhas chaves junto com o celular. Frase. O essencial é invisível aos olhos, né? Do pequeno príncipe. Último show que você foi? O show de Aerosmith. É uma... Última mensagem no WhatsApp. Outra mensagem foi referente a um trabalho da pós e eu e minhas amigas nós estávamos discutindo a divisão desse trabalho. Última vez que se estressou? Ontem. Tire uma selfie e mostre para a câmera. Vou tirar daqui a pouco porque eu gravo com o celular. Uma música com a palavra amor. Eu acredito que todo mundo está dizendo a mesma música. Amor é love you, da Marisa Monte. O que é feio, mas você acha bonito? Bem, eu acho muito bonitinho. Aquelas centopeias com milhares de perninhas andando para lá e para cá. Mostre a última foto do seu Instagram. Mostrarei daqui a pouco. É uma frase que sua mãe sempre fala. Confie em Deus. Eu estou com fome. Eu sou feliz. Eu quero ter mais amigos. Ser amigo é ser presente. Quando você morrer, eu espero que as pessoas sintam a minha falta. Um livro. Esse aqui. Esse aqui de Dostoiévski, que é Humilhados e Ofendidos. Muito bom. E aqui é um filme. Esse aqui é o Poderoso Chefão. Que é muito bom. Tanto o livro quanto o filme. E o filme eu tinha, só que na mudança eu acabei perdendo e tive que comprar novamente. É uma meta a cumprir de qualquer jeito. Eu espero aprender o inglês e o italiano. Por favor. Por favor. Queria ser uma formiga para comer doce, sabe? E não ter problema algum. Calça ou vestido? Vestido. O que te faz feliz na TPM? Eu não tenho TPM, mas adoro chocolate. Seja feliz ou seja feliz. Queria ser... Queria ser... Meu Deus do céu. Eu queria ser a Gata Cris para ter aquela inspiração, para escrever aqueles contos policiais incríveis, maravilhosos. Ou Clarice Lispector também, que eu sou fã. Queria ter dinheiro para ajudar muitas pessoas, principalmente instituições que cuidam de idosos e animais abandonados. Se eu fosse homem, eu seria elegante, cavaleiro e cheiroso. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente, Johnny Depp. Cerveja é gostosa, mas eu prefiro vinho. Na noite passada, eu estava com o meu irmão, estávamos passeando, viajando. Poderia ficar horas lento. Uma careta. Eu não sou boa para careta. Seu lema. Seja feliz. Morre de medo de aranha, barata, cobra, essas coisas. Daria tudo por meus pais, meus amigos. O maior defeito, que é uma grande qualidade. A sinceridade. Então, eu penso que a sinceridade, ela machuca e muitas vezes faz você perder grandes amigos. E sua maior qualidade, que é um defeito. A sinceridade. Porque ela pode ser tanto um defeito quanto uma qualidade. Depende muito. Então, é a sinceridade. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Bem, eu admiro várias blogueiras, muito antes de ter canal, essas coisas todas. Mas eu vou citar uma blogueira que eu conheci há muitos anos atrás, mais ou menos aqui, uns quatro anos nessa faixa. Que é a Andressa Goulart. Eu sempre gostei do jeito dela. Ela é bem simpática. Ela é bem assim. Ela nunca mudou. Ela permanece do mesmo jeito. E ainda hoje eu acompanho. Que horas são? São 19h30. Eu ia dizer 17h30. A palavra V. Vencedor, verão, vitalidade, venerar e veracidade. Indique cinco pessoas para responder essa tag. Bem, geralmente eu costumo deixar a tag livre para que as pessoas respondam ou não. Então, para não quebrar a corrente, eu vou indicar duas pessoas, mas que essas pessoas não se sintam obrigadas a responder, tá certo? E se por acaso tiverem respondido, é só comentar que aí eu saberia. E a Gislaine Rodrigues e a Marcela Goulart, que eu deixarei o link de cada uma delas aqui. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa tag. Responder em cinco minutos não é fácil, não. Acredito, eu passei um pouco. Mas mesmo assim, valeu. E Cris, que é meu, muito obrigada pela lembrança e pelo convite. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho!